Eu me pergunto se teu amor é realidade Se é sincero e se não é de mais ninguém Eu te pergunto e pra mim vais repetir A velha frase que quero escutar Dá-me esperança que feliz eu vou ficar E o meu carinho também eu te darei Tuas mãos quero espreitar, teu rosto acariciar Sentir teus lábios, tua voz e teu olhar Meu amor é puro como as pétalas da flor E é tão sincero, tão imenso é o meu amor Não tenhas medo que esse amor só teu será E até meus olhos irão confirmar A velha frase vou agora repetir Sim, eu te amo e pra sempre te amarei Sempre a teu lado estou, jamais te deixarei Um lindo sonho, nós então vamos viver Sempre a teu lado estou, jamais te deixarei Um lindo sonho, nós então vamos viver Sempre a teu lado estou, jamais te deixarei Um lindo sonho, nós então vamos viver